E ainda concernente à nossa sub-região, Niger-Mali e Burkina Faso decidiram sair da CDAO, conforme notícia divulgada este domingo. Hoje, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva remateu a posição de Cabo Verde à concertação prévia com a CDAO. Por outro lado, o chefe do governo chamou a atenção para a inversão da ordem constitucional nesses países, fator propiciador de instabilidade política que leva ao fluxo migratório em África em direção a vários destinos. A nossa posição vai ser concertada com a CDAO. Que na Faso decidiram sair da CDAO, conforme notícia divulgada este domingo. Hoje, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva remateu a posição de Cabo Verde à concertação prévia com a CDAO. Por outro lado, se o chefe do governo chamou a atenção para a inversão da ordem constitucional nesses países, fator propiciador de instabilidade política que leva ao fluxo migratório em África em direção a vários destinos. A nossa posição vai ser concertada com a CDAO. Ontem, também, no jantar informalmente, conversei com alguns presidentes da República que estavam presentes. sobre esta matéria. É uma preocupação de facto. O problema não é só a saída da CDAO. O problema é os pactos que continuam. Portanto, o golpe de Estado, depois a continuação, para além do golpe de Estado, poder não institucionalmente, como eu diria, legitimados pelo voto, pelo povo, há que se encontrar uma solução, porque o potencial de criar instabilidades a nível dos países continentais, particularmente esse fluxo migratório, esse fluxo de pressão que procura sobrevivência para outras fronteiras, tem impacto muito grande. E a CDAO vai ter um posicionamento em breve relativamente a esta matéria. A CDAO vai ter um posicionamento em breve. A CDAO vai ter um posicionamento em breve. A CDAO vai ter um posicionamento em breve. Obrigado.